Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, uou, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Portal para o Mundo E galera, meus queridos amigos, hoje é Portal para o Mundo do Ben 10 Clássico Quem lembra do Ben 10 Clássico? Aquele com uma roupa branca e o traço no meio da roupa preta Eu adoro esse Ben 10 Falando nisso, qual o seu Ben 10 favorito? O Miniverse, Alien Force ou o Clássico? Todos apareceram aí na tela, qual você prefere deles? O meu é o Clássico, eu adoro o Ben 10 Clássico, mano, me lembra da minha infância, tá ligado? E bom, se vocês também gostam, comentei o seu favorito Ah, e não esquece de se inscrever no canal Porém, se deu o breakdance do like e não deixar o like É sete anos preso nas chamas do Alien Chamas Deixa o like aí, mano Sete anos preso é muita coisa pegando fogo, hein Eu não deixaria passar não E aliás, esses aqui são os membros que estão ajudando muito o canal Se você pudesse se tornar um membro e tal E claro, que tiver permissão dos seus pais Vai ser de grande ajuda aqui pro canal, né mano? Então, muito obrigado Bom, vamos lá, vamos criar aqui nosso portalzinho E nossa, olha o nosso portal Ai, ai, nem consigo parar pra pensar que esse portal vai me levar pro mundo de Ben 10 Clássico Bom, vamos lá em 3, 2, 1 e vai Caraca, cheguei Tá, esse aqui é o mundo de Ben 10 Clássico Caraca, é uma cidade Tá, parece que algumas coisas ruins estão bastante acontecendo aqui Meu Deus, o Ben 10 caiu de cara no chão Cara, é o Ben 10, a Gwen e também ali é o Kevin Levin Cara, não dá pra acreditar Bom, espera um pouco, gente Tá tudo pegando fogo Alguma coisa de errado tá acontecendo e eu quero saber o que que é Tá, eu vou ter que correr atrás disso, eu vou ter que correr atrás disso Tá, tá bom Espera um pouco, isso aqui na minha mão é Uuuuhuuu Omnitrix Cara, eu tenho um Omnitrix Bala de canhão Diamante Chama Esse aqui eu não sei quem que é não Quatro braços Esse aqui também eu não sei não Besta Caraca, eu tenho muito Mano, eu tenho muito alien Cara, XLR8 Ah, o Wild Moon Ah, esse aqui é a Besta 2 Esse aqui é o Aquático Cara, eu tenho muito alien, tá Galera, ah, bom Eu ganhei o Omnitrix porque eu vim pra esse mundo Ok Então, tá tudo pegando fogo E eu acho que eu posso ajudar eles ali Já sei, eu vou chegar meio disfarçado É, chama, vira Ah, ah, ah Eu falei chama, não bola de canhão Bala de canhão Ah, tanto faz Ah, vambora Olá, eu sou o Bala de Canhão E vim conversar O que que tá acontecendo? Bala de canhão? Sim Ué O que que é você? É, eu sou o Bala de Canhão E não sou nenhum ser um Omnitrix, não Meu Omnitrix desligou É, foi mal Eu sou o Goten 10 Ah, ele tem o O mesmo relógio que você Verdade É, o que Olha, o que que tá acontecendo aqui? É, eu também não entendi nada Tá, olha É o seguinte, cara Olha, o que que tá acontecendo? Qual que é o problema, gente? Ah, tá vendo que o Vilgax tá ali Ele quer, tipo, destruir a gente A gente, nós três É, eu acho que ele quer o Omnitrix E, Gwen, você tem o Omnitrix? Eu tenho Uou, isso é incrível Tá, Kevin, você tem o quê? Eu tenho o poder de raio É, poder de raio? Eu não lembrava Porque no clássico ele tem o poder de raio Ah, mas beleza Quer saber? Olha, se você viu o breakdance do like E não deixou o like É sete anos de azar Mas Pode contar comigo Diamante Boa Ele também tem diamante Sim, eu só botei em 10 O que que eu falo ali do clássico? O que que eu falo ali do clássico? Ah, clássico? Não, não é nada não Olha, se transforma aí também Vai Bom, Gwen? Eu tô aqui Eu tô observando vocês Porque ele tem o Omnitrix Tá, é uma longa história, garoto Você quer me ajuda ou não quer? Ah, acho que sim, né? Então usa seu relógio Você também tem Eu nem vou acabar com aquele alien Esquisito aqui logo Bom, é sério Dois chamas é complicado, né? Ah, você reclama demais Ai, ai, ai Tá, vai Ficou bonitona, hein? Vamos lá, então Bora pra luta E aí, Vilgax Mano, o que que você tá fazendo aqui? Eu vim destruir a terra Peraí, eu tô vendo que todo mundo aqui tem o Omnitrix, né? É óbvio Menos você, Vim É, menos eu Peraí, gente O Vilgax também tem Gente, que alien é esse? É o Enormossauro Supremo Droga, droga Você virou doutor animal, ô Ben? Tá, não vai adiantar muito Ah, eu vou prender ele no diamante Droga, não vai adiantar muito Vamos acabar com ele Tá, acho que ele tá Caraca Que isso? Meu Deus Tá, isso foi muito incrível, cara Droga Ah, ele tá quase me acertando Escudo Eu tô batendo nele Tá, eu vou ter que me destransformar Ai, calma, calma Ah, eu tenho que ser útil Tenho que ser útil pra alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa Tá, vamos lá Eu quero virar algum alien Ah Tá Vai ser esse aqui Eu não sei o que ele faz, mas Ah, gigante Como, Vilgax? E aí, Vilgax? Tá vendo alguma coisa diferente aqui? Não Você é esse alien vermelho, né? Então vem cá Você vai ter que me enfrentar Eita Droga Eu falei que eu sou forte Droga Enca, enca, enca Enca, droga Quase morrendo Ai, droga Ah, droga Esse ali não foi bom Já sei Vamos trocar então É hora de virar Eu vou chamar esse aqui de múmia maluca Múmia maluca E aí, Vilgax Conhece a múmia maluca? Sim, não Você vai ter que me enfrentar Sabia? Toma Ah Eu consigo voar? Beleza Vou acabar com ele Boa A Gwen virou o XLR8 Sim Tá E aí Peraí Peraí Quem é ele aqui? Ah, você Vem cá Vem pra luta então, Vilgax Peraí O que? Que isso? Eu não sei o que ele tá virando Ele sei que ele tá mexendo no alien Tá, esse Ele sempre é os aliens vermelhos, galera Tá, droga Isso aqui tá me dando mais problemas Calma Calma O Minitrix Manda um alien bom Vai, por favor Esse aqui pode ser bom Ultra Uh E é de elétrico? Não Espera, é o feedback Eu não sabia que eu tinha esse alien Bom, toma Ah 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 Cara, esse alien é demais É o feedback Cara, você me deu uma ajuda muito boa agora Nossa Você ficou muito boa, Gwen De planta Pois é Ai Ai Eu tô pegando fogo Você me chamou de que? Tênis? Ai Calma Não é meu nome não Eu tenho que pegar a distância daqui Eu tô explodindo Eu não tô conseguindo ouvir nada Tá bom Eu tenho que ajudar os tênis São mais Esse jeito não vai dar Ai, um alien bom Um alien bom Um alien bom Eu virei um sem querer Ah, não Que porcaria é essa, cara? Tá, eu vou lutar assim mesmo Quer saber? Gente, eu tô chegando Ah, esse alien é meio estranho Mas acho que ele vai dar conta de alguma coisa Cheguei E aí, Gwenia? Gwenia? Ah, foi mal Gwen? É, é Eu não Eu sei que eu tô feio Mas é que eu não consegui pegar Cala a boca Eu sei que eu não consegui pegar nenhum alien Se eu Se eu Feio Eu não consegui pegar nenhum alien bom Eu peguei esse Peraí E aí, cara? Tá parecendo comigo, hein? Não, nada a ver Tá, é sim Cuidado Ah, toma, gosma Caramba, eu cuspo gosma Toma, viu, gatos Ai Droga Beleza, calma Ai, quanto raio Vai ser esse aqui mesmo Quatro braços O quatro braços é muito bom Ah, é, viu, gatos? Quer fugir? E foge calado mesmo Que é o seu jeito mesmo Não vai fugir, não Você virou uma besta Sei que aqui nascido uma Vem cá Vem cá Ele é forte mesmo Droga Pra finalizar essa luta Só tem uma coisa a fazer Gwen Gwen não Gwen e Ben e Kevin Vem comigo Vem um plano Vem cá Eu sempre tenho um plano O nega tá vendo a rotina isso aqui Todas as minhas viagens de portal Que eu passo Eu consigo ter um plano Vem cá rápido Rápido Deixa o mil gatos pra lá Deixa o mil gatos pra lá Pega a distância dele Olha Cada um de nós tem que virar um alien bom Um alien muito forte De preferência que tenha uma força bruta Já sei Eu tenho uma ideia boa A Gwen pode virar o XLR8 E correr em volta dele Então É É Isso que eu tava falando O Ben Ben Você podia virar o diamante E aí você prende ele no diamante E eu Beleza Eu já vou pensar em quem que eu vou ser Eu vou ser O massa cinzenta E aí eu posso Tentar atacar ele por baixo E aí ele morre E o Kevin finaliza com os raios dele De trovão Pikachu Tá Vai faz um furacão Vai Gwen Vai Beleza Prende ele Prende ele Vai prende ele no diamante Beleza Calma Calma Beleza Vou finalizar ele Vou finalizar ele Toma Toma Agora Agora Boa Vai que finaliza Yeah Consegui Eu falei que eu virar um alien Que eu virar esse alien aqui Ia dar bom gente Tum Tô pegando fogo E aí Acho que alguém Vocês me devem agradecimentos Hein Não fez mais que sua obrigação O que? Toma maçã Obrigado pela maçã Que bom Toma um pão Que pão cara Você me deu nada Ah tá Beleza E o Kevin pegou Vacilão Quer saber Olha Foi bem da hora Vim pro mundo do Ben 10 clássico Quer dizer Vim pro mundo de vocês Mas eu sou de outra dimensão Sabe Esse clássico Não tô entendendo Ela também é É Eu não entendo esse clássico Também É Bom Eu tenho que ir embora Espero que vocês entendam Sabe É muito difícil fazer o breakdance Transformado em um alien Mas Foi uma honra salvar o mundo Junto com vocês E acabar com Viu gatos Isso aí cachorrinho feio Láguas Kelvin Kelvin É Ben E Kevin O vovô tá esperando a gente Vambora Verdade A esse velho não Tchau gente Valeu Ben Caraca Foi uma honra ser parceiro desses caras E bom Eu me tornei esse alien Como é que eu desviro ele agora Sei lá Bom Foi muito bom ajudar meus amigos A vencer o vil gatos Mas cara Sempre quando eu vim pra uma dimensão de Ben 10 O vil gato causa algum problema Será que se eu vim pra cá mais vezes Ele vai causar mais problemas Bom Aí eu não sei dizer Mas enquanto isso Você dá o break dance Do like Se você ver o break dance Do like Do alien E não deixar o like Você vai ficar preso num planeta deserto Sem ninguém Sem nada pra comer Então deixa o like aí Brincadeira galera Se inscreve E qual será a nossa próxima aventura Viajando por portais Também quero saber Fui Tchau Fui Peraí Como é que eu me destransformo Transcrição e Legendas Pedro Negri